Você está aí com a cabecinha cheia de dúvidas, não sabe que profissão seguir? O Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina tem caminhos. É uma universidade pública, gratuita e inteira feita para você. Conhece a Alice, aquela que cai num buraco atrás do coelho? Fica comigo que a gente vai conhecer o universo C-Arte das Maravilhas. Será que eu sou artista e não sei? Será que dá para viver disso? Seria a moda uma espécie de arte? Mas eu não sei costurar. E desenhar bonecas também não. E se eu fizer teatro, eu consigo uma vaga na televisão? Ai, design, design. Eu preciso ter talento no desenho. Artista visual. O que esse cara faz para ganhar a vida? E a música? Ai, música. Eu consigo convencer a minha família que isso dá certo? Será? Mestre Gato, você pode, por favor, me ajudar? Qual o melhor caminho a seguir? Ah, isso depende de onde você quer chegar. A UDESC tem um universo de possibilidades. Como teatro, moda, música, artes visuais, design gráfico e industrial. Ai, eu ainda não sei qual, mas... O teatro. Qual o caminho do teatro? Se eu cursar teatro, é na TV que eu vou arrumar um emprego? Ah, o curso abre muitas possibilidades, para além da TV. O curso de licenciatura em teatro tem a duração de quatro anos e meio e se estrutura em torno de três conjuntos de conteúdos. No primeiro deles, temos as disciplinas práticas, na qual é oferecido conteúdos de interpretação teatral, dança, improvisação, entre outros. No segundo deles, em conteúdos teóricos, é oferecido história, estética, análise dramatúrgica e crítica teatral. No terceiro, na área da pedagogia, é oferecido estágios, teatro em escola e em comunidade. O corpo docente de professores e professoras efetivos é altamente qualificado, na qual todos são doutores e doutoras. Realiza também projetos de extensão, como teatro negro, teatro em prisão, teatro de mulheres, teatro em comunidade, radiofonias e projetos de pesquisa, que se vinculam no programa de pós-graduação em teatro oferecido a mestrandos e doutorandos. Há salas, laboratórios, equipamentos, passando o ano inteiro produzindo peças de teatro, dança, performance, teatro de animação, cenografia e iluminação. O curso é reconhecido pela atuação no ensino-pesquisa e extensão no Brasil e em outros países do mundo. Quatro anos de curso? Eu tenho pressa! Para que tanto tempo? A UDESC não corta conteúdo prático nem conteúdo teórico. Aqui você tem um espaço de experimentação, que inclui pesquisa, ensino e extensão. Você só fica bom em alguma habilidade com o tempo, conhecimento, experiências. A UDESC é um processo de vida. Entendi! E moda? Se eu escolher o caminho da moda, o que eu preciso saber? Essa eu respondo. O curso de moda do UDESC Ser Arte existe há mais de 25 anos. É um curso que tem duração de no mínimo 4 anos e, como todos os cursos do Centro de Artes, ele é oferecido aqui em Florianópolis. O objetivo é que os estudantes se tornem criadores de moda autoral, capazes de atuar profissionalmente na criação e no desenvolvimento de produtos, e isso em condição de intervir de maneira sustentável e socialmente compromissada no mercado de moda. Promover princípios éticos e estéticos nas relações entre seres humanos. Durante o processo, como estudante, você terá a oportunidade de conhecer a área da moda e a sua dinâmica interdisciplinar, que corresponde a uma relação entre três campos, ciência, arte e tecnologia. O campo científico se caracteriza pela atividade teórica, onde são desenvolvidas atividades teórico-científicas. Os campos artístico e tecnológico já são mais práticos, aplicativos, onde são desenvolvidas atividades de produção artística e aplicação tecnológica, isso no ensino, pesquisa e extensão. Aqui no Cia Arte, trabalha-se para que você exerça sua criatividade, orientada pelo pensamento reflexivo, e que atue com a sua sensibilidade artística para projetar, planejar, desenvolver ideias e produtos de moda. Além disso, o profissional de moda pode atuar na área acadêmica, industrial ou prestação de serviços. Ei, vamos fazer desse um vídeo interativo? Deixa aqui nos comentários a tua dúvida sobre os cursos de artes visuais, moda, teatro, design gráfico, design industrial, música. Prometo que eu volto aqui te responder. Uma coisa que eu gosto é de música. Mas, mestre Gato, se eu escolher o percurso da música na UDESC, será que eu consigo convencer a minha família de que isso é sério? Ah, isso é fácil. O departamento de música vem investindo muito nos últimos anos na qualificação dos professores, tanto no ensino quanto na pesquisa. A maior parte dos professores do departamento de música tem curso de doutorado completo e muitos também de pós-doutorado, tanto no Brasil como no exterior. Oferece na graduação os cursos de licenciatura e bacharelado em música. A intenção é ampliar o alcance e trazer alunos de todas as partes do Brasil. Por isso, a prova prática de música para ingressar no curso é feita 100% online. Ponto forte do curso é o fato de ter um currículo bastante amplo e flexível e uma experiência de prática bastante intensa com as disciplinas práticas e também com as teorias necessárias para a formação musical. Para ingressar no curso de licenciatura em música, os alunos realizam uma prova de instrumento ou voz. E você pode seguir atuando em pesquisa. O programa de pós-graduação em música oferece os cursos de mestrado e doutorado. Os cursos de PPGMU, Programa de Pós-Graduação em Músicas, estão organizados em três linhas de pesquisa. Educação musical, processos criativos e teoria e história. No curso de bacharelado, atualmente há as modalidades de piano e cordas, sendo cordas violino, violoncelo, viola e violão. Estou aqui pensando, com tantos cursos em tempo integral, como é que eu vou me manter na universidade? A UDESC não corta a cabeça de ninguém. Aqui você não paga mensalidade e além de ser pública, gratuita, a UDESC oferece bolsas, auxílios, bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, restaurante universitário, academia, uma série de serviços e possibilidades que visam contribuir com a tua permanência aqui na universidade, ao longo da tua trajetória estudantil. Eu tenho uma pergunta. Design é curso de desenho isso, né? Não, porque eu adoro. Você vê que eu não sei se eu sei desenhar. É preciso saber desenhar? Então, pessoal, o que a gente poderia dizer o que é design? Design está em quase tudo que a gente vê e também naquilo que a gente faz uso no dia a dia para facilitar as nossas tarefas diárias. De uma maneira mais formal, design industrial é uma atividade projetual centrada no ser humano, responsável pela determinação das características formais e estruturais dos objetos. com ênfase na promoção de uma experiência estética, de significado e também uma experiência emocional. Isso da relação das pessoas por meio das interações com os objetos que utilizamos no dia a dia. Sobre o processo de design, ele se constitui de uma abordagem sistêmica, dividida, poderíamos dizer, em três grandes fases. Uma fase analítica, uma fase criativa e uma outra fase executiva. Na fase criativa, se definem as características conceituais do objeto a ser desenhado. Nela, conceitos de criatividade, fantasia cerebral, senso de invenção e de inovação técnica são utilizados em busca de uma solução ótima que traga conforto, segurança e praticidade para as pessoas. O uso de desenhos computadorizados é bem comum nesta fase. É importante também fazer uma adequação da aplicação de recursos destinados ao projeto. Já a fase executiva é responsável pelo detalhamento técnico e todas as especificações técnicas do objeto, considerando a tecnologia, os materiais e processos a serem utilizados. E nesta fase, deve estar também em sintonia com as questões socioambientais, socioculturais e socioeconômicas. O curso de design da UDESC tem oito semestres, que compreende quatro anos e possui disciplinas teóricas, práticas e teórico-práticas, além de vários laboratórios e oficinas. E a diferença entre o design gráfico e o design industrial? Qual que é? No nosso dia a dia, o tempo inteiro nos deparamos com objetos e mensagens visuais que foram elaboradas por designers. Por exemplo, quando vamos escovar os dentes, a escova de dentes é pensada por designers de produtos ou designers industriais, que se preocupam com a ergonomia e o uso adequado dos materiais. Enquanto que as composições das informações que aparecem na pasta de dente, por exemplo, foram elaboradas por designers gráficos, que se preocupam em tornar compreensíveis as informações de composição, data de validade ou da própria marca. Design gráfico é o campo do design responsável pelo desenvolvimento de projetos e comunicação visual, que envolvem escolhas e combinações relativas a cores, composição, forma, texturas, tipografia e hierarquia visual, síntese gráfica, tanto em interfaces que podem ser impressas ou digitais. Tudo o que envolve a apresentação de uma mensagem visual pode ser área de criação e pesquisa no design gráfico. Por exemplo, a letra usada em nome de barcos, pintadas muitas vezes pelos próprios pescadores, pode servir de inspiração para uma designer criar uma tipografia digital, que pode ser usada para uma marca de produtos da própria região, fortalecendo aspectos da cultura visual local. O que é que eu resolvo no mundo com o design? O design, se bem utilizado, pode contribuir significativamente na engrenagem social, em termos do que seria desejável e que faça sentido para as pessoas. Buscar o que seja praticável em um futuro próximo e a viabilidade também em busca de modelos de negócios sustentáveis. O design poderia estar inserido em diferentes áreas do conhecimento, sobre aspectos sociais e possibilidades de pesquisa e a pós-graduação. O discurso do design caminha para uma viabilidade social mais articulada e com um compromisso mais solidário. Nesta perspectiva, o PPG Design da UDESC possui três linhas de atuação, interfaces e interações físicas, interfaces e interações cognitivas e organização em fatores humanos. É uma grande possibilidade para quem quer ingressar na vida acadêmica, poder pesquisar em profundidade. Se eu me tornar um designer, quem vai me empregar? Tem mercado para isso? Eu vou passar o resto dos dias desenhando na frente do computador? Existem algumas possibilidades que o egresso pode fazer uso. A primeira delas, ao se formar, ele pode empreender, abrir um escritório de design e ofertar serviços. Ao mesmo tempo, ele pode fazer isso sozinho ou abrir um escritório com outros amigos. E, preferencialmente, com diferentes experiências. Ele também pode passar a desenvolver produtos autorais. Ou, ainda, buscar um emprego em uma empresa que tenha demandas de design. Existem várias empresas aqui no Estado que podem ofertar serviços para design. Ao mesmo tempo, também, se ele quer ingressar na vida acadêmica, ele pode começar por um mestrado. O profissional designer enfrenta diferentes desafios, tendo em vista a diversidade de produtos e serviços que possa desenvolver em áreas tais como a indústria moveleira, transporte, saúde, utilidades domésticas, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, na área de entretenimento, brinquedos, equipamentos técnicos, equipamentos médico-hospitalares e também o desenvolvimento de projetos especiais. Designs participam do desenvolvimento de estruturas, interfaces, dos aplicativos e celulares, da elaboração de imóveis e eletrodomésticos, da sua casa, da sinalização de pontos de ônibus, das embalagens que garantem que os alimentos e medicamentos serão conservados e transportados corretamente, das informações que lhe ensinam como usar algum produto corretamente, por exemplo, como dosar sabão em pó ou preparar uma receita, assim como o design também aparece nos seus momentos de lazer, como nas interfaces de games e animações. Ai, que alegria! Eu já estou me sentindo artista! Como é que funciona o curso de artes visuais? Eu preciso ter nascido artista? Ai, não sei se eu sou boa o suficiente nisso. Ah, não se nasce artista, não! Torna-se uma! O curso de artes visuais tem a possibilidade de bacharelado ou licenciatura. O bacharelado consiste em pesquisas e estudos teóricos e práticos articulados a um pensamento estético, em consonância ao mundo contemporâneo. Aqui, os alunos são preparados para atuarem desde setores da indústria criativa até o circuito cultural e artístico. Já a licenciatura consiste em pesquisas e estudos teóricos e práticos em arte e arte-educação, envolvendo ensino, aprendizagem e experiências docentes em instituições formais e não formais. Nela, os alunos são preparados para serem professores e pesquisadores, podendo atuar na educação básica e em instituições culturais. No curso, encontra-se performance, artes midiáticas, processos gráficos e fotográficos. O curso tem duração de 4 anos e as aulas acontecem no período vespertino e noturno. Antes que o tempo acabe, uma coisa importante precisa ser dita. A universidade pública, além de gratuita, sim, aqui você não paga mensalidade, além de ela te oferecer auxílios, alimentação, bolsas, recursos que você precisa para se manter aqui na jornada, a universidade pública é comprometida com o desenvolvimento humano. Cidadania que chama. Mais que desenvolver competências profissionais, aqui você ingressa num universo que é rico em diversidade, em diálogos, em interações. Você conta com o núcleo de direitos humanos e diversidade, com o programa de apoio estudantil, com o programa de acessibilidade, as entidades estudantis, a Atlética CEART, o DCE, o Diretor de Alunos. Juntos, todos eles oferecem acolhimento, interação, espaços para você exercitar liderança, reflexão, pensamento crítico. Aqui você não fica sozinho. Senso de pertencimento. Temos. Não perde, isso importa. Valorize a universidade pública. Eu adorei esse tempinho para a gente conhecer o CEART. Agora, se você tiver dúvida ou quiser mais informação sobre cada um dos cursos, não deixe de acessar o site do CEART, o nosso canal no YouTube, as redes sociais, para saber um pouco mais sobre o universo CEART das maravilhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto